Música O curso desta semana é sobre contratação direta na administração pública. O tema é apresentado pelo advogado e professor de Direito Administrativo, Eliesley Silva. Nas aulas ele aborda as principais questões relacionadas à inexigibilidade e dispensa de licitações. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira aula do nosso curso Dispensa e Inexigibilidade e Licitação no programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Eliesley Silva, eu sou professor de Direito Administrativo, servidor da Câmara dos Deputados, advogado que atua em Direito Administrativo e Contratos Empresariais e autor de alguns livros, obras na área jurídica. E ao longo desse nosso curso, nós já passamos pelo fundamento constitucional das licitações públicas, Avaliamos com calma, analisamos com calma o inciso 21 do artigo 37 da Constituição Federal. Em seguida, na nossa segunda aula, nós tratamos a respeito das diferenças entre dispensa e inexigibilidade e licitação. E agora, nós chegamos ao ponto alto do nosso curso, que é quando nós vamos estudar com calma licitação dispensada, licitação dispensável, licitação inexigível. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a inexigibilidade de licitação. Inexigibilidade e licitação, eu inicialmente até falaria sobre licitação dispensada e dispensável, mas, por uma questão didática, eu resolvi fazer essa inversão para facilitar a compreensão que você, com certeza, terá desse nosso roteiro de aulas. Então, nós falaremos na terceira aula, que é a de hoje, sobre inexigibilidade de licitação. É importante levarmos em consideração que a inexigibilidade ocorre num momento, numa situação em que existe inviabilidade de competição, portanto, a ideia da inexigibilidade é que a licitação não é possível. Não resta outra saída, a não ser a realização do procedimento licita, perdão, da contratação direta por licitação inexigível. E como o caso, a situação em que leva a inexigibilidade de licitação é da inviabilidade de competição, o rol estabelecido em lei para a inexigibilidade é um rol meramente exemplificativo, números apertos, um rol aberto, lista aberta, porque o legislador apenas trouxe os três casos que ele entendeu que teriam mais ocorrência no mundo, no cotidiano da administração pública no mundo real. E esses três casos nós vamos examinar com mais calma. Mas ainda a título de generalidades a respeito da inexigibilidade de licitação, até reforçando um pouco o que nós já colocamos em aulas anteriores, eu tenho a pergunta de um estudante que vai nos fazer avançar um pouco em relação à inexigibilidade. Queria saber se o rol de casos de inexigibilidade é taxativo? Não é possível. O administrador não terá essa opção simples. É porque, no caso, não há possibilidade de competição. Então, ainda que o administrador queira realizar a licitação pública, a licitação não será bem sucedida. Portanto, a diferença marcante entre a dispensa e a inexigibilidade é isso. Na dispensa, a licitação é possível, mas não necessariamente será feita. Na inexigibilidade, a licitação não é possível e, portanto, consequentemente, não será feita. Ok? E sobre isso, é importante a gente resgatar os pressupostos de licitação, porque é um assunto que revela o que há por trás da inexigibilidade de licitação. E como se trata de algo que não é assim tão simples de, numa primeira oportunidade, você entender, eu vou repetir, porque a repetição é a mãe do ensino. O primeiro pressuposto da licitação é o pressuposto jurídico. Na nossa segunda aula, nós falamos sobre o pressuposto jurídico, afirmar que a ideia do pressuposto jurídico é de a licitação ser o meio apto a alcançar o interesse público envolvido naquela contratação. O Estado, ele tem necessidades e precisa prover essas necessidades por meio de uma contratação e a licitação só é feita quando ela se demonstra como meio apto, o meio que tem a possibilidade real de atender a esse interesse público. O segundo pressuposto da licitação é o pressuposto lógico. Eu só posso fazer a licitação quando eu tenho dois ou mais objetos que possam ser comparados ou dois ou mais ofertantes que possam disputar entre si para identificar-se a partir das propostas quem celebrará o contrato com a administração pública. Portanto, se o objeto é singular, ímpar, específico ou o fornecedor é exclusivo, em nenhuma dessas situações eu vou fazer a licitação e nós vamos ver ainda nesta aula algumas hipóteses de objeto singular e de fornecedor exclusivo. Portanto, esse é o segundo pressuposto da licitação pública, o pressuposto lógico. E, por fim, nós temos o pressuposto fático, o terceiro pressuposto da licitação, que é a efetiva existência de interessados na disputa. Porque, ainda que eu tenha objetos diversos, ofertantes diversos, se eles não se interessarem em participar da disputa, eu não vou ter licitação, eu teria aí, por exemplo, um cenário de licitação deserta, por exemplo, e nesse cenário eu seria obrigado a fazer uma contratação direta. Então, por conta desses pressupostos da licitação, é que a inexigibilidade de licitação, ela vai acontecer e o administrador não tem opção. Porque a inexigibilidade nada mais é uma situação em que faltam à licitação os seus pressupostos. Eles não estão presentes e, portanto, a administração pública fará uma contratação direta. Lembrando que alguns desses pressupostos também podem justificar a dispensa de licitação. Muito bom. Nessa linha de raciocínio, o artigo 25 da Lei 8666 estabelece os casos de inexigibilidade de licitação e agora, para que nós tenhamos uma riqueza em detalhes, eu vou trazer o texto da própria lei aqui no artigo 25, para que nós façamos a análise. O artigo 25, portanto, é o que trata da inexigibilidade de licitação. E o que ele vai dizer? É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição. Portanto, quando houver inviabilidade de competição, será inexigível a licitação. Em especial, e aí o examinador, o legislador traz três hipóteses em que a licitação será inexigível. E a gente passa a comentar com detalhes cada uma delas. A do inciso 1 é a seguinte. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado, fornecida pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação, confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Veja, a primeira situação, então, é a situação do fornecedor exclusivo. Aqui nós temos a ausência do pressuposto lógico da licitação, que seria dois ou mais ofertantes. Eu não tenho dois mais ofertantes. Eu quero comprar algo, ou até, embora não tenha sido mencionado no inciso, mas como é rol exemplificativo, eu posso ampliar, ou até serviços que não podem ser prestados por outra empresa. É um serviço que vai ser prestado exclusivamente por aquele fornecedor, por aquele prestador, por aquele representante comercial. E então, por conta de ser aquele único no mercado a atuar naquela área, a licitação será inexigível, certo? Então, há alguns casos que eu gostaria de trazer aqui, casos cotidianos na administração pública. Mas antes de trazermos esses casos, eu quero trazer aqui uma complementação para que você tenha os pré-requisitos para entender esses casos cotidianos. A lei vai fazer uma ressalva no final. Vocês perceberam? Fornecedor exclusivo vedada à preferência de marca. É lógico, né? Se eu, como administração pública, fechar em uma determinada marca e dizer só compro desta marca, eu estarei, então, de uma certa forma, violando o princípio da igualdade entre os licitantes. Eu, você, como consumidores do cotidiano, nós temos sim a liberdade de escolher nossas marcas preferidas. Inclusive, o objetivo de toda empresa é ter um produto bom o suficiente, que agregue valor o suficiente para ter fidelidade do cliente. Para dizer, olha, sabão em pó eu só compro daquela marca. Lâmina de barbear, só daquela marca. Aquela marca de goma de mascar é a minha preferida. Eu, como particular, você, podemos sim preferir as nossas marcas. Nós temos aquelas nossas marcas que nós sempre adquirimos. Já o poder público, não. Quando o poder público quer comprar sabão em pó, ele não pode dizer, eu quero da marca X. Quando ele vai comprar lâmina de barbear, isso nos contextos em que isso seja necessário, ele não pode preferir, ah, eu quero comprar veículos. Eu não posso dizer, tem de ser veículo daquela marca. Como regra, é assim. Todavia, não é nada difícil de você suspeitar que essa regra não pode ser levada de modo absoluto. Sim, há casos em que o Estado compra e que ele prefere marcas específicas. Bem, lá anteriormente, nossa segunda aula, primeira aula, eu falei que em licitação, em matéria de licitação, pode-se quase tudo, desde que haja justificativa razoável. Portanto, é possível que eu tenha preferência de marcas? Sim, desde que haja justificativa razoável. E aí, nesse contexto, eu queria trazer os exemplos cotidianos para nós avaliarmos. Um exemplo é o caso das canetas. Canetas. Bem, todos nós sabemos que é uma caneta popularmente conhecida e que é considerada por muitos a melhor caneta, dado o seu custo-benefício. Eu falo, não, caneta, quando eu vou comprar a caneta do dia a dia, eu compro daquela marca, eu não vou mencionar aqui a marca, mas você sabe de qual marca eu estou falando, de caneta esferográfica transparente. E não há dúvida de que trata-se de uma marca muito boa e que tem um custo-benefício também excelente. O poder público, então, quer fazer a licitação para adquirir canetas. Ele não pode simplesmente dizer, quero fazer a licitação, coloca lá o objeto, 5 mil canetas da marca X, tarará, tarará. Não pode. Como eu disse, é vedada a preferência de marca. Porém, o que o Estado pode fazer? Para que os licitantes também não tragam canetas que divijam muito daquele modelo, o TCU hoje admite amplamente que a administração aponte marcas como modelos de referência. Então, seria a licitação para aquisição de 5 mil canetas esferográficas, assim, assim, assado. Então, vem lá as especificações usuais de mercado. Lá, em seguida, você coloca referência, modelo X ou similar. Por quê? Isso não significa que a administração só vai comprar a caneta daquele modelo X, mas quer dizer que aquele modelo é um parâmetro para que os licitantes entendam que tipo de caneta a administração vai adquirir. Entenderam a ideia? Então, há situações que quando eu não consigo justificar a preferência de marca, mas eu quero ter aquilo como uma referência, para que os licitantes não me tragam coisas, digamos assim, amplamente diferentes do que eu quero efetivamente comprar, eu posso colocar, então, a marca como uma referência, só para que haja ali uma identificação do padrão que a administração pública, porventura, quer contratar. Um outro exemplo bem interessante é relativo à aquisição de tôners de impressora. A administração pública compra impressoras e a impressora tem uma garantia de fábrica, que pode ser até uma garantia estendida, 3, 5 anos. Mas, quando se lê o termo de garantia de impressoras, o que se identifica ali? Que a impressora só pode, o termo de garantia só é mantido se for sempre a impressora alimentada com o tôner da marca do próprio fabricante. É como se o fabricante dissesse assim, ora, cliente, eu só posso garantir que minha impressora vai funcionar bem por X anos se você usar o tôner que eu fabrico, porque eu fabrico o tôner de uma forma a não danificar o próprio equipamento. Então, se você, porventura, vier a usar tôners de outros fabricantes, que, porventura, podem ser até mais baratos, eu não garanto o correto funcionamento da impressora, então, quebra-se a garantia e, se der defeito, eu não tenho nenhum compromisso de substituição. Então, veja, a administração pública, ela tem uma impressora, essa impressora tem um termo de garantia. Ótimo. No momento adequado, a administração, então, resolve comprar tôners para essa impressora. Como é que fica isso, então? Porque a lei, como regra, veda a preferência de marca. Mas, no caso concreto, se eu não preferir a marca, eu quebro o termo de garantia. Se der problema na impressora, eu não vou poder exigir que o fabricante a substitua. Então, aí entra a questão do princípio da razoabilidade. O que é economicamente mais viável? A administração quebrar a garantia da impressora, correndo o risco de não poder substituir o equipamento, ou manter aquela garantia, mas, então, abrindo a licitação, preferindo uma marca específica para o tônner. O TCU já tem jurisprudência consolidada, no sentido de que, sim, a preferência de marca no que se refere a tônners de impressora, como condição para manutenção da garantia, é permitido. Portanto, pode a administração pública, sim, preferir a marca, porque, nesse caso, há uma justificativa razoável para tanto. Agora, toma cuidado em um aspecto. Quando houver preferência de marca legitimamente justificada, isso não significa necessariamente que eu vou ter inexigibilidade de licitação. Em outras palavras, a preferência de marca não me conduz de modo direto à inexigibilidade de licitação. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho um objeto específico, uma marca específica, mas eu tenho vários ofertantes daquela marca. Por exemplo, Ah, eu vou comprar tônners da marca Y e eu posso ter várias empresas que fornecem tônner para aquele tipo de máquina, a máquina Y. Então, nessa situação, o que vai acontecer, eu vou fazer uma licitação para aquisição de 5 mil tônners de impressora, marca tal, e quem vai participar? Todas as empresas que forneçam tônners naquela marca. Então, tome cuidado, porque a preferência de marca, quando admitida, não necessariamente vai levar à ideia de inexigibilidade de licitação. E, por fim, eu quero trabalhar uma situação que é, além desses casos que eu mencionei, é a preferência de marca, ela também pode acontecer para manter padronização. Por exemplo, Polícia Militar tem lá a frota de veículos, em algum momento, eu tenho que fazer a reposição das pastilhas. Ora, eu fiz, num primeiro momento, a aquisição, e quem ganhou a licitação foi a fabricante Z, pastilhas. E, então, eu coloquei aquelas pastilhas nos meus veículos, coloquei lá em parte da frota. Dali a dois meses, a outra parte da frota também passa a ter necessidade de pastilhas, eu vou comprar novas pastilhas. Veja, é de todo desejável manter a padronização dos meus equipamentos. Veja, eu já tenho veículos todos ali, perdão, metade dos veículos rodando com pastilhas Z. Ora, será que não seria adequado para manter a padronização que eu, então, nessa nova licitação, eu mantenho essas pastilhas Z? Ah, se são pneus que eu quero substituir por padronização, eu não posso também preferir a marca? Ah, eu tenho já mil veículos na polícia militar da marca tal, quero comprar apenas 20 veículos para atender uma necessidade urgente. Portanto, eu não poderia, nessa situação desses veículos, simplesmente adquirir 20 veículos da mesma marca que os anteriores para eu ter uma padronização? Porque, toda vez que eu padronizo, eu diminuo custos. Por quê? Imaginemos, se eu já tenho mil veículos, eu vou ter um custo de manutenção desses veículos, eu vou ter preços por conta da escala. Agora, se eu tenho 20 veículos de marca diferente em relação aos mil, eu não vou conseguir os mesmos preços. Porque, ora, eu viro lá para a oficina de manutenção e coisas do gênero, não sei o modelo que pode ser adotado, digo, olha, eu quero a revisão em mil veículos. O valor é um. Se eu quero a revisão em 20 veículos, o valor é outro. Então, por isso que esses 20 veículos, tanto quanto possível, eles devem ser da mesma marca que os mil iniciais, justamente para que eles possam entrar naquela ideia do ganho da economia de escala. O que eu quero dizer no final das contas é que você se atente para isso. Embora a lei vede a preferência de marcas, isso nem sempre vai acontecer, porque a preferência de marcas, em alguns casos, é recomendada, é justificadamente, ela é razoavelmente justificada. seja para a manutenção de termos de garantia ou para a padronização ou por uma justificativa técnica relevante e coisas do gênero. Tá bom? E por fim, eu só quero ressaltar, concluindo esse nosso inciso primeiro, a respeito da nossa comprovação de exclusividade. O que a lei 8666 vai afirmar? A comprovação de exclusividade deve ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio local, do local em que se realizaria a licitação à obra ou serviço, pode ser feita pelo sindicato, federação ou confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. Ok? Então, essa é uma exigência, não é? Basicamente, o próprio licitante se autodeclarar como o fornecedor exclusivo ou, como eu já vi, eu participando já na condição de assessor jurídico, fazendo pareceres em processos listatórios no serviço público, uma vez, eu me deparei com um processo listatório e, pasme, olha a justificativa que a área demandante deu. Em pesquisa na internet, identificou-se que só há esta empresa fabricando este produto. Ora, como é que eu vou comprovar a exclusividade com pesquisa na internet? Ora, isso não é oficial. Portanto, quem deve fornecer essas declarações são essas entidades aqui. Inclusive, nesse contexto, eu trago a baila a súmula 255 do TCU e ela vai dizer que, nas contratações em que o objeto só possa ser fornecido por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, é dever do agente público responsável pela contratação a adoção das providências necessárias para confirmar a veracidade da documentação comprobatória da condição de exclusividade. Portanto, a administração pública pode, sim, abrir diligências para aferir se aquela declaração é ou não dotada de veracidade. Ok? Muito bem, então, esse é o nosso inciso primeiro da lei 8666. Ainda sobre a questão da preferência de marca, eu quero fazer um acréscimo muito importante e partir aí de uma pergunta que foi feita pelos nossos estudantes. Em casos de inexigibilidade, o administrador público pode optar por instalar procedimento de licitação pública? Bem, essa pergunta efetivamente nós respondemos, mas eu resolvi trazê-la após a explicação porque tão é algo aceitável a preferência de marca, embora o legislador tenha num primeiro momento proibido, tão é aceitável que eu queria aqui reforçar essa possibilidade de preferência de marca com a súmula número 270 de 2012 do Tribunal de Contas da União. A súmula 270 vai afirmar que em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender a exigências de padronização, para atender exigências de padronização e que haja prévia justificação. Veja, portanto, que a preferência de marca, embora vedada, é permitida, mas é importante você levar em consideração e por isso eu retomei esse tema porque eu fiquei com a sensação de que talvez você pudesse confundir e como professor o meu dever é deixar você pronto para conseguir dominar a matéria, certo? Então, o que acontece? É importante você atentar para o fato de que a preferência de marca é excepcional. A regra é a vedação à preferência de marca. Portanto, se eu vou usar a exceção, é importante que eu tenha motivo razoável e que haja uma justificativa prévia, clara, congruente com aquilo que se pretende fazer na licitação pública. Então, espero que isso tenha ficado bastante claro e a gente passa agora ao inciso segundo do artigo 25 da nossa lei 8666. Vamos comigo? Bem, o inciso segundo vai tratar a respeito da contratação de serviços técnicos profissionais. Façamos melhor. Eu vou trazer aqui o próprio texto da lei que diz, no inciso segundo, para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei de natureza singular com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Em determinados momentos, eu opto por fazer a leitura do próprio dispositivo da lei para que nós tenhamos exatamente o texto empregado pelo legislador e possamos extrair do texto as informações pertinentes. Bem, a primeira coisa é entender que para uso dessa hipótese de inexigibilidade de licitação, eu tenho três condições que devem ser atendidas simultaneamente. A primeira dessas condições é que tenho que ter serviço técnico. Tem de se tratar de serviço técnico. qualquer serviço técnico, professor? Não, não é qualquer serviço técnico. A lei deixa claro que são serviços técnicos enumerados no artigo 13 da lei 8666 e eu faço a leitura de quais são esses serviços técnicos enumerados no artigo 13. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos, pareceres, perícias e avaliações geral, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços, 5. Inciso 5. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas, inciso 6. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, inciso 7. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Portanto, para que eu tenha a incidência dessa segunda hipótese de inexigibilidade, um dos serviços que eu vou contratar deve ser um desses mencionados no artigo 13, certo? Portanto, serviços técnicos. De modo geral, o que é o serviço técnico? É aquele que só pode ser prestado por profissional que tem habilitação específica. O serviço técnico é diferente do serviço comum, que é o serviço prestado por profissionais em geral, profissionais que não necessariamente tenham habilitação específica. Portanto, o serviço técnico é aquele que exige habilitação específica, como medicina, engenharia, direito, arquitetura, as paralelas à medicina como psicologia, como radiologia e assim por diante. Ok? Então, esse tipo de serviço técnico, mas veja, eu estou dando um conceito de serviços técnicos. Dentre os serviços técnicos, os que podem ser contratados por inexigibilidade são esses que estão aqui elencados no nosso artigo 25, inciso segundo, e eu acabei de fazer a leitura. Certo? Muito bem. A segunda condição para que eu tenha a contratação desses serviços técnicos é que sejam serviços técnicos prestados por profissionais de notória especialização. Profissionais de notória especialização. O que é o profissional de notória especialização? É aquele que por meio de estudos anteriores, por meio de trabalhos já realizados, pareceres, documentos diversos, é indiscutivelmente o mais recomendado para a realização daquele serviço. Ou seja, trata-se daquele sujeito que em sua área de atuação atingiu fama, respeito, como o profissional mais capacitado à realização de determinado serviço. E é assim às vezes que eu brinco que um dos sujeitos que mais usou esse inciso segundo do artigo 25 foi o falecido e famoso arquiteto Oscar Niemeyer. Ele consideravelmente era com toda certeza considerado o profissional de notória especialização o mais indicado para a realização de serviços. Aí você fala, peraí, então professor, deixa eu ver se eu entendi. Era possível a contratação do escritório do arquiteto Oscar Niemeyer para celebrar, para desenvolver os projetos de arquitetura em geral do poder executivo, por exemplo? Não. A inexigibilidade não alcançava essa hipótese. Por quê? Nós temos apenas duas condições. Falamos de um serviço técnico e aí eu pergunto, é um serviço pensado por notória especialização? Sim. Mas falta o terceiro requisito. Qual é o terceiro requisito? Objeto de natureza singular. ou seja, não é qualquer serviço. É o serviço singular, ímpar, diferenciado. Objeto singular é diferente, é antônimo de cotidiano, corriqueiro, banal, de uma certa forma, podemos colocar assim. Aquilo que é do dia a dia, que é corriqueiro, não. Esse não é o objeto singular. O objeto singular, o ímpar, o específico, é aquele diferenciado. Portanto, eu posso contratar o escritório do, poderia, colocando no passado, contratar o escritório do arquiteto Oscar Niemeyer para desenvolver o projeto do edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília? Sim, poderia. É um serviço técnico, profissional de notória especialização e o objeto singular é o edifício-sede do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, eu posso contratar o mesmo escritório do arquiteto Oscar Niemeyer para que, num prazo de 12 meses, desenvolva, em prol da Secretaria de Obras do município de Curitiba, os projetos de arquitetura em geral? Não, não posso. Por quê? Embora seja serviço técnico e seja um serviço de notória, prestado por profissional de notória especialização, cadê o objeto singular? Num prazo de 12 meses, todo e qualquer serviço de engenharia, de arquitetura, me desculpem? Não, não tem objeto singular, perdeu a singularidade e, portanto, eu tenho aqui a ideia de que só pode ser contratado para objetos singulares. Ok? Então, fique muito atento a isso, são três condições concomitantes que me permitem a contratação por inexigibilidade nessas hipóteses. Lembrando que a lei deixa a salvo serviços de publicidade e propaganda. Serviços de publicidade e propaganda não podem ser contratados por inexigibilidade, ainda que sejam serviços técnicos de notória especialização, objeto singular. Não, porque a contratação de serviços de publicidade e propaganda obedece um regime disciplinar próprio, que é a lei 12.232 de 2010. Essa lei cuida especificamente das contratações que o Estado vai fazer nessa área de publicidade e propaganda. Muito bem, nessa linha, ainda falando sobre o inciso II do artigo 25 da Lei 866B, o estudante quer nos fazer uma pergunta muito importante sobre algo que acontece com muita frequência e suscita dúvidas das pessoas que se deparam com o assunto licitações públicas. Vamos ouvir a pergunta? Os serviços de advocacia podem ser contratados pelo Estado mediante inexigibilidade de licitação? A resposta à pergunta parte exatamente daquilo que nós já aprendemos. Bem, qualquer tipo de serviço que eu queira contratar e eu penso posso contratar por inexigibilidade, eu tenho que trazer aquelas três condições. A primeira, é serviço técnico previsto no artigo 13 da lei? Bem, no caso específico é o inciso V do artigo 13 quando trata de patrocínio ou defesa de causas judiciais. Então, a advocacia sim, está considerado aqui como serviço técnico e pode ser contratado. Aí vem só uma breve adendo que é, professor, normalmente cada Estado não tem lá a sua procuradoria, por que contrataria serviços de advocacia se já tem a procuradoria? Ótimo. Se você pensou isso à medida que a gente começou a falar sobre esse assunto, legal, porque a partir disso você vai ter uma informação muito importante. Presta atenção, esse seu questionamento, esse que você teve, é bastante procedente e ele vai ser esclarecido. Portanto, eu tenho aqui, serviço técnico. Segundo, trata-se de um profissional de notória especialização? Ah, veja, é aqui que se responde aquela pergunta que você, porventura, tenha feito. Professor, mas espera aí, você já tem a procuradoria do município, do Estado ou a própria Advocacia Geral da União? Por que eu vou contratar escritório de advocacia? Bem, é muito simples. Cuidado, vários municípios não têm procuradoria. Ótimo. E mesmo aqueles municípios, Estados, que têm procuradoria, há, às vezes, necessidade de contratar um profissional de notória especialização. Portanto, eu posso contratar serviços de advocacia por inexigibilidade? Opa, depende. É um escritório de advocacia ou um advogado que tem notória especialização naquela área? Se sim, eu posso contratar. Ou seja, trata-se do escritório mais famoso em tributação de comércio exterior. Veja, é uma área bem específica, tributação de comércio exterior. Ou seja, é algo que notória, que exige uma especialização. Portanto, eu posso contratar. Às vezes, um escritório especializado em causas tributárias? Sim, eu posso contratar, desde que seja um profissional de notória especialização. Eu não posso contratar qualquer escritório de advocacia, não posso contratar qualquer advogado. Mas ainda falta a terceira característica, a terceira condição, que é a condição referente a objeto singular. contratar. Logo, eu não posso contratar por inexigibilidade de licitação um escritório de advocacia para defender o município num prazo ali de 12 meses em suas causas tributárias. Não, por inexigibilidade, não. Eu posso até contratar esse escritório, mas aí por meio de licitação pública. Por contratação direta e inexigibilidade, não. Não há essa possibilidade. Certo? Então, aí você fala, mas por que eu não posso contratar por inexigibilidade? Porque eu disse causas tributárias num período de 12 meses. Cadê a singularidade? Não, isso é corriqueira, é banal, é do dia a dia. Logo, a contratação tem que ser feita mediante licitação pública. Certo? Muito bom. Mas tome cuidado. Por quê? E se for de objeto singular? Por exemplo, se ao invés de o escritório ficar à disposição num período de 12 meses para cuidar de causas tributárias em geral, eu tiver ali, não. O escritório será contratado por inexigibilidade de licitação para defender o município nas suas 15 causas, nas suas 10 causas, estas e estas, causas tributárias de maior relevância econômica, de maior complexidade técnica. Havendo essa singularidade, essa identificação desse objeto referenciado, aí sim, eu posso fazer a contratação. Portanto, respondendo a pergunta do nosso estudante, sim, eu posso contratar serviços de advocacia por inexigibilidade de licitação. É óbvio que a regra é adotarmos a licitação pública para a contratação de serviços advocatícios. Mas na hipótese de termos aí um serviço técnico, que é o caso de natureza singular prestado por profissional de notória especialização, presentes essas três condições, sim, eu posso contratar esse escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação. Ficou bem claro para você? Ótimo. E o último inciso, o inciso terceiro do artigo 25 da lei 8666, trata da contratação de artistas. Veja, trata-se de artistas de qualquer segmento profissional. Estou falando quando o Estado quer contratar cantores, que é o que mais acontece, para fazer eventos de comemoração, seja aniversário de cidade, seja feriados ou eventos diversos. Então, o Estado quer contratar cantores. Pode ser profissional do segmento artístico, por exemplo, para participar de propagandas, propagandas televisivas. Você, com certeza, já deve ter visto propagandas de órgãos públicos que sejam apresentadas por um ator famoso, uma atriz famosa. E aí, como é que se dá a contratação? Por inexigibilidade. Pode ser o profissional do segmento de pintura. Eu quero contratar um pintor para fazer ali uma obra específica ou um escultor. Enfim, profissional de qualquer segmento artístico pode ser contratado por inexigibilidade de licitação. Importante lembrar que não é qualquer profissional, não é qualquer artista, mas a lei vai dizer que deve ser o artista consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. Artista consagrado pela opinião pública ou crítica especializada. Certo? Então, veja, eu posso contratar o Zé da Esquina que canta no bazinho da Maria para participar do evento do município? Não, espera aí, não, ele é consagrado? Não, não é, então eu não posso contratar por inexigibilidade de licitação, mas se ele for consagrado, aí sim eu poderei. Mas a lei vai dizer que é consagrado pela opinião pública ou crítica especializada. Então, aí você já vê, né, certos artistas participando de eventos pagos pelo poder público. Você fala, meu Deus, mas é tão ruim? É, mas o que importa é que ele seja consagrado pela opinião pública. Não necessariamente é consagrado pela crítica especializada, mas às vezes pela opinião pública e aí, tanto faz um ou outro, será possível essa consagração. Ok? Ainda nessa mesma linha, a lei vai dizer que o profissional pode ser contratado diretamente ou por meio de empresário exclusivo. Então, toma cuidado. Para contratar esse artista, ele pode ser contratado diretamente, ele celebra o contrato com o poder público, mas também pode ser feito por meio lá de uma agência. Mas só que, cuidado, essa agência, ela tem que ter esse empresário, perdão, esse artista como o artista que exclusivamente trabalha com ela, ou seja, por empresário exclusivo. Se for uma agência que cuida de vários artistas, ela não pode ser contratada, porque então haveria aí até uma forma de triangular, né? O Estado contrata essa agência e ela contrata o artista. Não, só pode ser contratado diretamente ou por empresário exclusivo, ou seja, empresário, empresa que tenha por única atividade patrocinar as atividades daquele artista. Isso é muito importante. Lembrando que é de essencial relevância a justificativa de preços. Veja bem, nós falamos em blocos anteriores que a inexigibilidade de licitação, não só a inexigibilidade, mas também a contratação direta, ela tem de ser feita com um processo administrativo instruindo a contratação direta, inclusive contendo justificativa de preço. Então, não é porque eu vou contratar um profissional do segmento artístico que arte é algo abstrato, quanto vale o show de uma artista? É, um cantor. É muito relativo isso, porque não existe uma tabela, não existe um padrão, depende do artista, depende do show, tudo isso vai influir, mas então a lei exige que haja uma justificativa de preço, como anteriormente eu identifiquei, estabelecer ali, por exemplo, que é necessário que esse artista tenha ali de comprovar, de entregar contratos anteriores que ele tenha celebrado com outros clientes em shows semelhantes para justificar aquela contratação. É importante levar isso em consideração, por quê? Porque se não for assim, pode ser que haja a prática da infração de sobrepreço e havendo essa prática de infração, isso gera responsabilização para quem conduzir o processo dessa forma. Então, a justificativa de preço, no caso, ela é necessária, mesmo se tratando desse profissional do segmento artístico, em que não há uma tabela, não há ali um parâmetro objetivo. Então, o parâmetro objetivo vai ser o próprio artista nos trabalhos anteriores que ele tiver feito. Ok? Muito bom. Então, essa é a nossa terceira aula do curso Dispense Inexigibilidade e Listação pelo programa da TV Justiça. E, antes de nós concluirmos, é preciso que nós façamos uma revisão, porque foram muitas as informações que nós trabalhamos aqui. Eu estou falando de, inicialmente, que a Inexigibilidade, ela compõe um ambiente de inviabilidade de competição e que, portanto, ela terá de partir desse pressuposto, porque se a competição for viável, aí, ou eu vou ter que fazer a licitação, ou eu vou ter que optar por uma hipótese de dispensa. Portanto, a Inexigibilidade tem a ver com a Inviabilidade de competição. O rol estabelecido em lei para Inexigibilidade é um rol meramente exemplificativo. O legislador não estabeleceu todos os casos em que deva acontecer a Inexigibilidade de licitação, se não estabeleceu os três casos mais comuns da administração pública. Ali, o fornecedor exclusivo, que é a primeira hipótese que nós comentamos. Lembrando que, para que haja essa exclusividade, não basta uma mera pesquisa na internet ou que ele faça ali uma declaração de próprio ponho, a própria empresa declarando, não. É preciso que haja uma identificação por meio, seja de sindicato, de federações ou de entidades correspondentes. Ok? E, inclusive, nós vimos na súmula 255 do Tribunal de Contas da União, que é dever do órgão que vai conduzir aquele processo de contratação direta identificar a veracidade daquela documentação probatória, podendo, inclusive, abrir diligências. É importante levar essa consideração. Diligências são mecanismos que a administração pública utiliza para averiguar, para levantar informações, para resolver e sanar dúvidas a respeito. Houve um caso rumoroso, inclusive, no órgão em que eu tive a oportunidade de trabalhar, em que uma empresa venceu a licitação, aí não era um caso nem de inexigibilidade, mas bem acalhar para o que a gente está falando, ela venceu a licitação e apresentou lá um atestado de capacidade técnica. Mas aquela empresa já era conhecida no âmbito daquele órgão como uma empresa muito inadimplente, com suas obrigações, ela já tinha dado problemas em outras ocasiões. Então, o que a Comissão de Licitação resolveu fazer? abriu uma diligência para verificar aquele atestado. O atestado tinha sido emitido por uma autoridade X da Administração Pública Federal, então a Comissão de Licitação onde eu trabalhava fez ali uma diligência para identificar a natureza daquele atestado. Chegando lá, quando a autoridade verificou o atestado que ela mesma tinha assinado, ela pediu mil desculpas, disse, olha, eu não sei o que aconteceu, talvez aqui no meu volume de trabalho, muitos documentos para assinar e, por engano, eu acabei assinando esse documento. Essa empresa nada tem de empresa cumpridora de suas obrigações, ela não tem, não faz jus jamais esse atestado e aí o que aconteceu? Resolver aquela situação por meio dessa diligência. Então, da mesma forma, a contratação de empresas por regime de exclusividade, ela é feita mediante documentação probatória que a própria empresa apresenta, mas isso deve ser objeto de verificação, inclusive com abertura de diligências para tanto. Falamos, inclusive, sobre a vedação, a promoção, perdão, a preferência de marcas como regra, eu não posso preferir marcas porque isso viola o princípio da igualdade entre os citantes, mas vimos que essa preferência de marca, essa vedação não é absoluta na medida em que eu posso ter marcas a serem escolhidas pela administração e, às vezes, essas marcas, elas serão marcas específicas, lembrando que, quando eu não posso preferir marcas, eu mesmo assim posso adotar marcas como preferência, perdão, como referência, então eu coloco lá referência, marca X ou similar. Agora, a casa em que eu realmente posso preferir marcas por uma questão de, às vezes, de padronização, por uma questão, às vezes referente a uma justificativa adequada, o exemplo que eu dei das impressoras, para manter a garantia e até um exemplo interessante que nós tivemos na Câmara dos Deputados, eu ia deixar passar, mas agora eu lembrei, é um exemplo em que a Câmara faria a transferência do seu centro de comunicação, o seu centro de dados para uma outra localidade e, transferindo, teria que, também, obviamente, deslocar os aparelhos e havia aparelhos de armazenagem de dados, dos storages e esses aparelhos, aparelhos muito pesados, com alguma, digamos assim, alguma complexidade em seu transporte, e aqui que se identificou que o fabricante também só mantinha, só iria manter a garantia do equipamento caso ficasse, caso, se houvesse necessidade de transporte do equipamento, o próprio fabricante fizesse o transporte. E aconteceu exatamente isso, a Câmara foi obrigada naquele caso concreto, ela teve de fazer uma inexigibilidade de licitação, contratação direta, por conta da ideia de objeto singular, veja, somente aquela empresa poderia fazer aquele transporte e, então, nesse caso, inviabilidade de competição, a própria empresa transportou os equipamentos, mantendo, sim, os termos da garantia. Então, essa é a nossa preferência de marcas. No inciso segundo, nós vimos, né, contratação de serviços técnicos, enumerados ali no artigo 13 da lei 8666, de natureza singular, não é qualquer serviço, mas aquele diferenciado, aquele serviço ímpar, prestado por profissional de notória especialização, inclusive com a ressalva de que serviços de advocacia podem ser contratados mediante processo de inexigibilidade de licitação. E, por fim, nós vimos ali a contratação de artistas consagrados, não qualquer artista, mas apenas o artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Essa contratação pode ser feita por inexigibilidade de licitação, pode ser feita diretamente ou por meio de empresário exclusivo e não há como se dispensar a justificativa de preço, porque mesmo se tratando de arte, o poder público precisa usar verbas públicas de modo eficiente, econômico e, portanto, nessa situação é necessária a justificativa do preço. Bem, eu fiz uma boa revisão daquilo que a gente está trabalhando aqui na nossa sala de aula, na nossa terceira aula do curso Dispensa Indexigibilidade de Licitação, porque é um assunto muito importante, um assunto que você não pode avançar sem ter a plena convicção de que realmente você aprendeu. E na nossa próxima aula, eu vou falar, nossa quarta aula sobre a licitação dispensada. Espero que você me acompanhe na nossa quarta aula, porque esse é um tema muito importante e que muita gente tem dúvidas a respeito. Então, já fica aí o meu convite antecipado para a quarta aula do nosso curso Dispensa Indexigibilidade de Licitação aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito. Meu nome é Eliesler Silva e eu te aguardo na nossa próxima aula em que estaremos aqui, nossa quarta aula. Fica aí o meu forte abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, manda um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br Tchau, tchau.